E a nossa certeza estava mais profunda do nosso coração nessa noite aqui representada por todos vocês, por todas vocês. Vamos receber com todo carinho. Agora começa batendo na palma da mão. Batendo na palma da mão. Receba com carinho o nosso pré-candidato a prefeito de base do poço vice-prefeito atual. Vamos receber com carinho, palmas, gritos, ele! Só o tempo vai ouvir! Salteval é daqui, de alto do coqueiro. Salteval casou-se aqui em base do poço. Tem dois filhos, um casal, tem netos. Tem uma mãe que aqui se encontra. Ele tem uma família honrada, a qual ele batalhou, se precisa o poço, com a vida, para honrar sua família. É empreendedor que começou lá de baixo. E é de baixo que a gente começa. Porém, ele é ozor da os voos mais altos da sua vida, sem tirar os seus pés do chão. Mantenha suas raízes fincadas aqui em base do poço. E aqui está hoje para lançar sua pré-candidatura. Que trajetória tem esse cidadão que está aqui à minha esquerda? E eu preferi que você estivesse do lado esquerdo, porque é onde bate o coração. E a gente fala pela voz do coração. Quero aqui agradecer a presença de cada um de vocês que saíram das suas casas para estar hoje aqui conosco. E saíram dos povoados, da zona rural, daqui da sede. Quero abraçar cada um de vocês. Isso nos dá muita alegria. Quero também saudar aqui em especial a minha mãe, 85 anos, que está ali. Minhas irmãs, meus cunhados, meus cunhados, meus sobrinhos, que todos estão aqui hoje para prestigiar esse momento maravilhoso junto com todos vocês. Eu nasci bem próximo de Vaza do Poço. Meus filhos nasceram aqui. A cidade que eu escolhi para criar os meus netos. Tenha certeza disso, porque eu amo o Vaza do Poço. Eu amo o povo de Vaza do Poço. Fiquei oito anos ao lado desse camarada. E eu aprendi, porque ele me ensinou. Agradecimento a cada um de vocês que está aqui. Esse time que está aqui, nesse momento, junto comigo. E em especial a cada um de vocês que saíram das suas casas. Gente, muito obrigado. Que Deus abençoe. Vamos lutar. E a vitória vai ser certa. E a vitória vai ser certa. E a vitória vai ser certa. E a vitória vai ser certa.